Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ironia de Deus com Satanás Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha Os links das minhas redes sociais, blog, facebook e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo Queridos, na palavra do Senhor em Isaías 14, 12, 14, olha o que está escrito Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu Você que dominava as nações foi derrubado no chão Antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no meu trono Acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo Aqui nessa palavra, que é uma palavra muito conhecida Muitas pessoas também dizem que é uma referência a Lúcifer A Satanás, que era um querubim de Deus Que se revoltou, se rebelou contra Deus E queria ser semelhante a Deus Queria ser Deus no lugar do próprio Deus Na palavra do Senhor, em Gênesis 1, 26, 28 Está escrito que Deus, ele disse Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Ou seja, Deus nos deu aquilo que Satanás queria Que ironia Satanás, ele foi expulso por desejar ser semelhante a Deus E Deus simplesmente, de graça, decidiu nos fazer a sua imagem e semelhança Desde o tempo de Adão, quantas e quantas pessoas já nasceram e morreram E nós somos únicos Ninguém nunca se repetiu Meu, eu não tenho noção de quantas pessoas já passaram pela terra Desde o tempo de Adão, Deus nos fez a sua imagem e semelhança E era o que Satanás mais desejava E por que que Deus não deu pra Satanás isso? Já que ele dá pra todos, todos Inclusive muitos que não foram salvos Tiveram a imagem e semelhança de Deus Por quê? Porque Deus, ele olhou a intenção do coração de Satanás Eu, Daniela, usando as minhas palavras Acredito que se Satanás chegasse em Deus e confessasse De alguma maneira tentasse conversar com ele com humildade Com amor no coração Tentasse falar Deus, eu te amo tanto Eu te acho tão belo Eu te acho tão bonito Por favor, existe a possibilidade de eu ser semelhante a ti? Porque na palavra do Senhor diz que Deus é misericordioso com quem é misericordioso E Deus, ele dá graça aos humildes Mas ele resiste ao soberbo Satanás Em nenhum momento ele foi humilde Em nenhum momento ele teve uma boa intenção em teu coração Ele simplesmente queria ser Deus no lugar de Deus Mas ele não queria conviver com Deus Ele queria o reino de Deus Ele queria o poder de Deus Ele queria a glória de Deus Mas ele não amava Deus Ele queria Deus morto E ele queria o lugar de Deus Ele não queria dividir a glória com Deus Ele queria ser Deus E o Deus que sempre existiu Ele queria que fosse aniquilado Destruído Ou seja, o coração de Satanás era mal Mal E Deus, ele conhecia muito bem a intenção do coração de Satanás Tanto é que quando Jesus morreu naquela cruz Você pensa que Satanás ficou triste? Satanás comemorou a morte de Jesus Porque era o que ele mais queria Desde o céu Tanto é que na Bíblia diz que houve guerra no céu Por quê? Se houve guerra é porque alguém queria vencer, né? E diante de uma vitória Sempre existe um derrotado Então o plano de Satanás sempre foi que Deus fosse derrotado Sempre, Satanás sempre quis a morte do próprio Deus E de Deus não se zomba Deus é Deus e nunca perde batalha E a ironia de Deus Que eu quero dizer pra vocês através desse vídeo Tudo que Satanás sempre quis O Senhor simplesmente nos deu de graça De forma abundante Ah, Satanás, você quer a minha imagem e semelhança? Olha o que eu faço Deu a todos Todos os seres humanos A imagem e semelhança dele Tudo que Satanás mais queria Deus deu assim, ó Em abundância Pro ser humano Você tem noção da raiva que Satanás tem da gente? Da inveja que ele tem de nós? Quando ele nos olha E ele vê aquilo que ele mais quis Em toda a vida dele E ele nunca vai ter Ele nunca será imagem e semelhança de Deus Ele é um anjo caído Que nunca mais Será perdoado Pra sempre Condenado E derrotado Pra glória de Deus E você É mais do que vencedor em Cristo Jesus Você É filho de Deus Você tem salvação Pra você Existe esperança Você carrega poder de filho E Satanás Ele não está acima da tua vida Você É filho de Deus Você É imagem e semelhança De Deus E Satanás Ele é um anjo caído Simples Ex-criatura Derrotada E condenada Então você se levanta Erga a tua cabeça E nunca se esqueça Da autoridade que você tem Conquistada na cruz Por Cristo Jesus Deus nos deu autoridade Para expulsar demônios Deus nos deu autoridade Para curar enfermos E essa autoridade Nunca nos será tirada Se andarmos de acordo Com os princípios de Deus Amém? E que esse vídeo Edifique a tua fé Em nome de Jesus Que seja um vídeo de reflexão Pra você sempre se lembrar De quem você é Imagem e semelhança Filho de Deus E isso nunca será Tirado de ti Amém? Beijos a paz Amo vocês Que Deus os abençoe